Let's go! Vou tirar um pouquinho dos filtros aqui Oi, oi, oi Beleza Tirei um pouquinho dos filtros de ruído aqui Vou ver se Se ajuda, mano Oi, oi, oi Beleza Eu acho que tá bom, mano, só que vou ter que falar um pouquinho mais alto Tem que aumentar a sensação do microfone, mas o Windows não ajuda Ai, complicou Ai Ai, ai, ai Bora lá Ontem a gente já teve o primeiro resgate Da rifa Primeiro resgate de uma entrada pra rifa através de egg coins Que tal? O cara não pagou um real, só ficou doze horas assistindo a live É isso ai Deixa até Doze horas Doze horas Doze horas assistindo e participando e pegando todos os baús possíveis Doze horas Mas é no Youtube ou na Twitch? Na Twitch Marca aí, marca lá pro final, por favor Doze horas 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 Se o cara vier aqui embaixo, fodeu pra mim. Derrubei um ali. Pegaram uma caiminha aqui. Ó, um pediu. Eu tenho um derrubado ali, ô, Messeg. Beleza. Contou. Acho que mataram o amigo dele. Diabo de... Pega as balas. Salve, Paulo Silva. Há quanto tempo, meu brother. Aí, o Gêmeo já... O Gêmeo já deu a cara. Eu sei que tem um maluco... Que tinha um maluco lá naquele triplex. Foi você que abriu? Foi. Tá pra cá. Tá pro 100 aqui. Já escutei. Aonde? Pra aqui pra frente, meu. Preciso de um colete. Dois. Cuidado avançar aí, que eles são pra ele. Quer milha curta? Quer. Olha. Ó, né? Ué? Minha curta sumiu. Eles estão pra cá, mano, certeza Peraí Veja Veja Vai no final, Mesteg, se quiser vir Tô no prédio que tinha Cuidado Se quiser achar um Colete Também tô sem, mano Como que é isso aqui? Vou dar um surprise nele agarinha Derrubei um Você derrubou Quando você derrubou? Fala aí que eu vou jogar na GF Aqui no... Ali, ó Naquela janela Viu? Nossa, errei Muito bem Tá, ficou Tá aí? Tá, tá rilando Mendo esses triplex aí, né? Tá aqui na frente, provavelmente Deixa eu baixar Levanta não Que eu vou meter o lá Tiro por cima Beleza Tiro por cima Tiro por cima Tiro por cima Segura o outro Segura o outro O outro tá descendo Escada Boa Valeu, Sidney Toma um prefire aí Pra ficar esperto Vou lutear os caras E vazar Esse aí levou muita bala Minha, mano Só não caiu Porque eu tava sem colete E ele tava de AKM Teve explicado QBZ Mas AKM Não dá não Não dá Não dá Não dá Colete melado aqui Já serve Bora Só tem uma cura, mano Também tô na merda Vamos ver se tem carro ali Tá perto Uhum Lutear aqui rápido Ah, já tá luteado Vê o quão perto tá Ah, tá perto Dá pra lutear as casinhas Tem que ir ainda aí Pega uma casa, pô Ah, tem um carro aqui Bora Tiar a casa aqui Vazar Tem kit aí, meu strike? Não, só um birico E aí, atirador HD Beleza, mano? Como é que tá? Se achar bandagem Alguma coisa Tô aceitando Pera aí Dropei, dropei Bora Bora Teu pé Já passamos o rodo Dos malucos ali GM, não esquece de ficar Clicando nos baús, viu? GM vai jogar não Entra aí, ó Pega o carro aqui Ou não vai pegar Só naquele farm, hein? Atirador HD Não é o arqueiro verde, não, né? É outro cara, né? Para onde? Ah? Para naquelas casas Vem ali na beirinha do gás, mano O gás vai vir devagar mesmo Pode ser Estamos sem cura Ah, achei um kitão aqui Kitinho, na verdade Vou dar as bandagens aqui Um birico Quando você lutei E aí, mestre Ontem, então Eu entrei no Discord Bem na hora Que tava um X1 aí, né? Aham O GM tiltou, velho Não, a primeira vez Que tu entrou Eu te fiquei Mas aí, vocês perderam? Não Primeira vez que tu entrou Eu tirei você Aí a segunda Aí Eu tava vivo ainda Não sei se a gente tava morto A gente tava no final de game também Aham Ah, bem na hora da treta mesmo Tá ligado? Naquela hora da Da treta nervosa Ai, ai, ai Aquela treta me arrumou O Atirador Atirador, então É o IV Mas não precisa usar outra conta não, mano Pode usar com Com uma conta só Dá pra fazer A não sei se você Fiz uma no celular Outra no PC Aí dá pra fazer também Aí é muita dedicação, hein? Aí eu quero ver Neguinho com esse PC Pra jogar comigo aqui, viu? Ganhar, né? Mano, tô pegando a QBU aqui Venceadorzinho na ponta Garra aceso Dou início às kills Então isso eu preciso de uma mira longa pra ela Pegar essa 2X aqui Essa aqui pra cá Essa aqui vai pro lixo Dou Ah, a mesma conta só mudou de nome Ah, beleza Aquele negócio de Eevee Tava muito gay mesmo, né, mano? Negócio de Eevee Eevee é aquele Pokémon Aquele Pokémonzinho Que parece a raposinha Bichona Mano, falei assim Eu nem clipei o negócio do maluco ontem Do molequinho, velho Preciso voltar e clipar Tô escutando o carro Bora ver aí É ali na frente, mano Aonde? Vem aqui embaixo Cuidado dentro do gás Vocês vão querer atravessar aqui, mano Será? Bora ver Vão, 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 vão Tô aqui atrás da pedra Viu? Tá, vem Vai, tá E aí, mano? Ah, valeu Obrigadão pelo loot Meu Deus do céu Onde loot é esse? Obrigado Olha, tem um monte de Tem um monte de coisa aí Mano, eu peguei Penkiller aqui Kit Essas paradas Granada Ih, velho Aí trolou Esse bichinho que eles estavam aí, né É o pior É Eu acho que eu matei os dois, não foi? Ah, é verdade Tu tinha matado os dois caras lá E eu contei essas duas kills pra mim Explodiu o carro, doidão Eu nem como Mas teu nome não é Ivy, mano É outro nome É Ivison, não sei o que Tem delivery de tudo hoje em dia, né Até de loot É de loot As duas que contou pra mim Nesses daí Foi Pegou os dois Você tá de AKM? Não Que eu não achei Eu não tinha bala Com a M4 aqui Urra, velho Tinha as faladas Eu ganhei até bala de AKM fora Eu ando com sempre umas 300 Começou a pesar O cara com o colete de 3, mano Certinho Certinho comigo Deu no meu número Tem alguma coisa em cima Mochila 3 Deixa eu pegar Mochila 3? Será que o bicho tá aguçado no 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 zóio? Só deu um pulinho Não Ivin É diferente Agora Ivi É aquele Pokémon Entendeu? Tirei pra frente Agora treinar, mano Ontem eu fiquei com o pulso doendo, velho Tanto que eu joguei Low Sense é foda, mano É bom, mas Vou te falar, viu Depois de 12 horas de live ontem Segurei, segurei, segurei Ó Aqui nas casas que eu acho, mestre Cheguei Calma aí, calma aí Bora Mano Aqui, ó Nessa casa aqui já, ó Pularam É o bem-1 lá Ai, mano Tá ganhando o nosso pé Sai daí, sai daí O cara tá correndo pra dentro do skipinho Finalizou o do skipinho, né? Finalizei Mano Você pulou bem na hora que eu joguei a HE, mano Passando na minha frente Vai com a HE aí Você cadê o cara não, velho Onde é que ele tá? Também não, velho Parece que ele tá correndo, velho 10 segundos pro gás Vem, vem, vem Bora Bora, bora Bora Ixi Eu que joguei smoke Meu Deus Derrubei É, outro duo Esse gás é fase 4, dá pra rir lá Calma aí, eu tenho que matar esses caras primeiro É outro duo Matei Quero dar 2 Já era, já era Esquece, esquece Vaz, 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 vaz Era outro duo TV agora, filho Quebeu o ciclopensador, mano Pinei geral no cara Como se eu tivesse de AKM Tirado ali de AKM Nossa, eu meti um sprayzinho ali A mid-head Eu acho que ainda acertei um tiro nele Mas não Não foi Foi colete Fiz um HE ali também Deu um predict monstro Nos caras ali, velho Aquele lá que tava na casa Duro, não deu, né? Não, aquele outro lá Sumiu Não sei cadê Sumiu Sua esquerda Direito aí Aí embaixo Pronto Agora eu vou para ele Eu me assusto Que esse corpo Fica se mexendo, tá ligado? Uhum Que gosta aí Se rila Que tal, GM? Tem uns caras aqui, não tinha? Tem, tem Ah, no gás, velho É Frango brisado Se você não tivesse finalizado Talvez dava pra Entendeu? É Porque você foi Recarregar E aí, senhor V Como é que tá, meu brother? Como é que tá a internet aí Da Neuralândia? É senhor V mesmo Ou senhor 5, velho? Ou senhor Vitor Valeu 8 quilos Foi bom Foi bom Foi bom Ah, tá É, vem de Vinicius Agora não pode me chamar de macho peludo Só porque eu tirei a barba, mano Cê é louco Mas eu espero que eu continue aqui Nos peitos Por tempo determinado também Essa semana eu vou 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 fazer a poda Vez, tirei na cera, mano Uma vez não Eu tirei várias vezes na cera Na real Mas recentemente eu tirei também na cera egípcia Falaram que doía Doía menos Hum Ué, doido Saí quase sem andar de lá, mano Na moral Tony Ramos é meu apelido, filho Tá tirando E aí, mano Tá melhor assistir live no YouTube assim Do que na Twitch Só que lá na Twitch Tá valendo pontos Pra concorrer pra rifa gratuita Viu, mano Só pra avisar Assistir live na Twitch Agora tá valendo pontos Você pode trocar 50 mil pontos Pra uma entrada na rifa Ontem a gente já fez O primeiro resgate, mano O O O Yves Que é o É Atirador HD Tá lá Ele Fez o primeiro resgate Já Puxa a campbrava ali, Lucas Link da Twitch É digitar exclamação Twitch Só que pelo aplicativo da Twitch mesmo Não dá pra ver Não dá pra Assim, você pega os pontos Mas só pontos por assistir Né Agora Pelo Pelo navegador Você pega os pontos Dos baús também Que é 200 pontos A cada um minuto Se você clicar no baú Que aparece lá na tela E aí Super droide BR Como é que tá, meu brother Será que esse cara Vai querer disputar Comigo mesmo Ó Um já regou Peguei uma Com o KM Tá azulado aqui, Lucas Mano, joguei a HL no nosso pé Sai, sai, sai Caras Caras estão vindo aqui Eu acho Tem bala ali Já agradeço pelo follow, mano Levou muita bala, mano Da onde, velho Da onde, velho Boa Acho que eu levei de lado Aqui, mano Tomei outro aqui mesmo Tem que curar aí Tenho ou não? Boa O cara tem? Deixa eu ver Não Sai nem por trás, então Peguei um birico aqui Ah, tem um birico aqui, ó Beleza Posso te ajudar com um birico Servi? Ajuda Você que abriu a porta? Foi Voltando pro prédio que a gente tava Ah, tô indo já Tem live é meio tenso, mas bora Lá na frente Lá na frente Tem colete, velho Ah, não Esse campi bravo aqui é o pior deles Recurda aí, doido Xiu, xiu, xiu Você derrubou algum deles? Não Aqui Aqui, aqui por trás Boa Boa Tem mais um, viu? Tá aqui Derrubou aqui Ah, tem dois Tem um no meu corpo, mas tem aqui Uau Ô, louco Assim que funciona Aí alinhando os caras É Aqui botei só pra Ai Uau Alakba Valece Bora O cara O cara for finalizar, mano Eu fui na humildade, tá ligado? Só que aquele cara não era pra você ter finalizado, não Tá ligado? Ah, mano Não finalizo não, mano Certo O cara quando vê que a gente não finaliza Ele já Já falou Não finalizo Tá ligado? Ah Me fala que você quer outro Aqui por trás Ai, ai E aí, Vini? O problema é que se você não finalizar, mano Aí se os caras Tipo Mata Se o outro mata nós Aí eles Quem é de não, filho Segue a play Dá a play ainda Então, deixa os caras, ué Deixa os caras Seguem a play Agora Quando o maluco finaliza No nosso squad Aí Tá ligado? Que aí eu já vou pra Entendeu? Já mata finalizando É Já mata finalizando Um spray só, tá ligado? Eu gosto Bora ali, mestre Os caras muito chung Você viu meu live? Uhum Dei Dei a volta ao mundo Neles lá E aí Tava chovendo, né? Não deu pra me escutar? O GM tá acompanhando a live? Tá, tá Fala pra ele entrar aí, moço Jogar com nós Hum Você tá com o menino lá, moço Faz hora Peça não, moço Aí eu fui falar pra mulher hoje Ah, os meninos tão me zoando Que Tão falando que eu vou tomar um chá de sumiço Não sei o que Aí Aí ela falou E vai mesmo Não sei o que Tu vai ver Se tu vai pegar Vai ficar Tu vai jogar mesmo Quando tiver com a menina aqui Pra pelo menos tomar uns seis meses de chá de sumiço Hum Já vai Ô, louco Vou fazer uma plaquinha Procura-se Procura-se Eu vou fazer Boa ideia, mano Vou fazer aqui, velho Procura-se, Cleve Desaparece Caralho Você vai cair ali mesmo, velho Esse daí Esse daí Eu não tenho mais nem esperança Quer cair em outro lugar? Muda aí Não, bota aqui na cada win Não, bora bootcamp mesmo Camp bravo, quer dizer Vai ter camp bravo aí Camp bravo, camp bravo Porque Ali é É muito paradão, né Ah, nós dois Acho que não é possível Que sai vivo daí Nossa, aí nós sai Pra mim é que Se é Sky Não encontra colete Não encontra nada, velho Se trocar sem colete Sem capa Você já tá morto Não segura nem duas balas Por exemplo, aquele primeiro cara Que eu troquei de AKM Enfim Ele tava de capa dois Né Acertei três tiros de AKM Nele e ele tancou Acho que foi dois no peito E um na cabeça É, mano Tem que ter um coletezinho Um capim aí, velho Ó, tem uns caras estendendo E tem um cara Full Disney Tem um cara Full Disney Tem um cara Nesse vermelho aqui Mechila dois aqui embaixo Ah, os caras estão trocando Tem um nesse vermelho aqui Cuidado aí Beleza Saindo pra trás Aqui não é bom não Aqui não é bom não Por fora não é bom não Por fora não é bom não Tem um cara aqui Não vejo Tô rilando aqui Não sei da onde que esse cara Me atirou Isso aí é louco Tá aqui no prédio da frente Nesse vermelho aqui Cuidado com a janela aí Vejo ele caminhando Num segundo andar Acho que foi ele Que me deu bala No vermelho lá No vermelho Boa, moleque Aí sim Eu acho que era só isso Se eu vi caindo só dois Não, acho que tem mais Pode ficar perto Não, não, eu vi caindo quatro Na real Eles mataram dois Tem uns cara aqui Que é do nosso lado Ah é? Vambora, vambora Chega aí Vamos só lutear esse cara aqui Ó, tem Colete dois Full aí Só ficar ligado aí Que é algum lugar Peguei essa KM Que você embala Mas tá bom Ano eu te estico games Como é que tá, meu brother? Colete dois Full, não cê viu Não, capa dois Esse Tico já tá lá na Twitch Pegando os pontinhos É, vamos sair pra um lado aí Sai pra trás aqui Eu não faço ideia Eu não faço ideia Onde esses caras estão Ah, ainda tá de vector Vai Tem um AKM nas costas aqui Zero bullets Lá de cima Ó lá Segundo andar Levou bala Chega aí Vamos junto É M24 que ele tá, né? Chega aí Vamos pela esquerda Ela tá Ó, ela tá lá ainda Me viu Baixação HE Nossa, ele quase me acertou Tá lá ainda Acima e embaixo Tá levando gás Filho único esse maluco Parece que ele tá só, não é? Pois é Quase pra não dizer Pra não arrochar nele Bora arrochar esse cara aí Mesteg Bora Ai, que cara ruim Meu Deus do céu Derrubou Derrubou Safado Cagou um capo ali Aqui não Tem 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 Beleza Meu Deus Olha onde tá o gás Tem que achar um carro aí Que dia que eu vou jogar Pobj Mobile As terças-feiras, mano Vou lutear ele rapidão Lá pegar A bendita, né? Ah Preciso de um colete De um capa não, véi Cara, arregaçou o meu Tem Tem Capa 2 aqui no loot dele Peguei o M24 Colete Mira Colete não tem não, véi Ah, é esse, véi Tem cura aí? Mano, só bandagem Botei o pé 24 Silenciada, mano Sério O jogo tá merecendo É Fodeu Mano, puxa Tem nada aí? Nada Puxa a HE e se matar Vai ser o jeito, mano Porque Mano, eu tenho umas casas aqui na frente Mano, eu tenho umas casas aqui na frente A chance é achar dois kits aí Você não tem nada de cura também? Duas bandagens só Me dropa um, hein Eu vou morrer Pega aqui, ó Na pedra que eu tô Se eu não achar ali na frente também Arraxar uns kits e uns trens já era Tinha um birico Achei bandagem Vou rodar um aqui Vou rodar um aqui Vou rodar essa outra casa Achei mais um birico Mais bandagem Eu vou ter que dar sorte de achar um Droga mais umas bandagens aí se tiver como Tô correndo aqui Achou aí alguma coisa? Não, só birico Se tiver como dropar uns cinco bandagens aí Só vou dropar Só tenho quatro, mano Tem um carro ali na frente, eu acho Tá, sei que tem mais quatro Carro ali na frente Mas eu acho que vai ter que lutear essas casas aí, mano A gente não chega lá, não Vai lutear as casas aqui? Vai ter que lutear Nossa, vai ser na chão Nada aqui Nada aqui Achou o kit? Achei um Usa aí Vê se você achar kit aí se traz pra mim, mano Vou ter que ficar rodando as bandagens aqui Tá, achei um Tu achou o teu, né? Vambora É Vou dar ele aqui E vambora Nossa Tô dando outro bilho Vai dar aí pela estrada, Marcel É, vai ser o jeito Porque já era Bora Bora, bora Me fala o caminho aí Volta por aqui por cima, né? É, por cima Por cima Eu tenho que passar luteando nas casas, na real Essas casas aqui a gente não luteou ainda, né? Não quer tentar lutear lá no final, não? Porque eu acho que se não ficar nesse gás aqui Não vai dar Eu não tenho nenhuma bandagem, mano Vou dropar aqui pra você Pera aí Eu dropo ali Você consegue até sair fora da safe? Acho que sim Eu dropo lá fora Seja o que Deus quiser Dropo cinco bandagem pra você Eu tô bricado full aqui, mano Aí Não, mano Já era Já era, GG Pera aí Vem pra cá Já era, já era Ah, chão cagado, velho Nossa senhora Entregamos aí um 24 lá de brinde É isso Cada vez Não vem, vou lutear nós Se tá no gás Que safe troll, mano Mas eu te falei Podia ter passado ali Pegar os negócios, mano Tentar lutear Já faltava 40 segundos pra safe fechar A gente tava com o carro E aí Osaru Black Quase não dá pra ler esse teu nick, hein, mano Cheio das firulas aí A gente saiu do gás, sim A gente saiu, mas não tinha como, velho Ali era Eu sem life Na verdade, os dois sem life Ok? Qualquer vale que acertasse em mim Eu ia pro chão E no mínimo também Ah, quando tiver esse jogo assim Acho que é melhor que tá, velho É, por isso que eu te falei, velho Delivery de M24 Naquela hora foi os caras que entregaram pra nós E esse sorteio aí, mano Digita exclamação rifa Pra você saber como é que é as regras do sorteio, mano Beleza? PC gamer completo de 11 mil reais Aí nesse site que vai te mandar aí É, você vai Você vai ver as informações certinho Como é que, qual é o objetivo do sorteio Como é que funciona certo Tem quantas rifas já vendidas? 72 Tô dando um rush pra pegar e fazer logo isso aí Entendeu? PC já tá aqui em casa e tal Tem que Cai ali, cai da um Vou levar esse jogo agora pro final Sai na rua fazendo propaganda Aí sim É, aquela coisa, né, galera Por exemplo, até quem ganhou a rifa free Se você fizer propaganda pra vender logo, mano Aí eu não vou sair na rua fazendo propaganda, não Tá doido? É meu trabalho, doido Tem cara caindo com nós Não é possível, mano Não, não sei se esse cara vai Esse cara vai pro Festiunino ali Tô caindo do lado de cá Agora se vocês quiserem sair na rua fazendo propaganda Ah, vão ter Eu não dou conta, não E aí, Naro Pedro, como é que tá? Responde ligeiro isso aí Naro Pedro Naro Pedro Ah, é O que eu vim pegar aqui mesmo? Ah, era as balas Pra cá Caiu o cara na festa junina, né? Vai pra lá, não sei O cara estendeu Ó, ó o kit que tava faltando naquela hora pra mim Tá aqui agora Desgraça Devia ter passado aqui Bora lá na festa junina? Faltou uma casinha aqui só Quer mira 2x? Não Tô sem colete Vamos na festa junina Antes que a festa junina Vem até nós Pega um kit 6 Já peguei já, mano Kit 10 bandagem Mano, mas aquele cara que estendeu Provavelmente estendeu pra aí, viu? Beijo Ninguém aqui na festa junina, não Bora Eu acho que não foi pra cá, não Que eu tô vendo birico 3x Peguei aqui Se quiser Opa Vou tirar 3 pra carregar bastante loot Tem que ter, né? Tem aquelas casas ali de cima Que dá pra gente ir Será que o cara abriu o paraquedas antes Com medo de não dar conta De chegar lá no Campo Bravo Lá nos galpontos, talvez? Nossa, olha isso aqui, mano Vem aqui pra você ver Porra Tá vendo isso aqui? A farmácia É Bora Ativar o zelutim aqui Nossa, tô bem na beiradinha Nessa safe Uhum Essa safe aqui pode ser troll, viu? Melhor a gente lutar aqui rapidão e vazar Pode olhar esse drop Deixar a AK me avisa Deixar o que? AKM Tá K2 tem aí? K2? Não, não tem O pior que eu deixei um negócio na UMP lá atrás Pode ser utilizado Nesse aqui é BZ Bora? Pra onde? Ó o drop aqui, ó 240, pertinho Bora, bora, bora QBZ é bem melhor que a M4 Do outro lado ali Tem uma só cola Quase conseguiu essa skin de UMP Agora, essa skin de QBZ aqui é God, mano Aí, bichana Skin natalina Vermelhando a cor de sangue Só que o sangue dos malucos que eu mato aqui é roxo, velho Tudo baitolo Com certeza caiu o cara aí pra trás, velho Vem cá, 14 Deixou o capa 2 aí? Capa 1 Deixou alguma coisa aí que serve não, né? Não Não Só a colete 2 Bora, bora, bora Pode pegar aquelas casas lá de cima ali, ó Tô avançando aqui Essas aqui de cima mesmo Nossa, velho Faz muito tempo que eu não pego uma WM non-drop Tá... Eu tava comentando com os meninos isso ontem, mano Tá ruim de vir, mano Só vem MK, Rambo Só essas coisas Uai, eu... Estendido bugado aqui, mano Vou pegar essa... EBU aqui Tinha um compensador pra ela Tô silenciador aqui Sniper daí Fiz, é? Silenciador de sniper? É Pera aqui, pera aqui Ó a caminhonchizinha aí Acho que não é spawn não, hein? É spawn, sim É? Aham Achei meu K2 Mochila 3 Mochila 3 já tinha Já tinha? Já Custa nada trocar por segurança Rapaz, é que tem a birica aqui, hein? Eu acho que o sangue roxo vai chegar no PUBG Mobile Na real, mano Já tem no PUBG Mobile Eu até configurei o meu com o sangue roxo É... Se eu colocar a motina motopia Ó, tem uma 6x aqui, quer? Não, já tem Entra nessa casa Mano, eu quero a KM, gente Meu Deus do céu Que custa, jogo? KMzinho Pegar aquele morro ali Bora 200 aqui, ó Sangue roxo é Zé Lutin Como muda o sangue no Mobile Você coloca em modo... Dá o tônico lá também É o mesmo esquema do PC Puta, não era pra eu jogar na 3x fora Mas foda-se Já foi Mano, eu não tô usando Mira longa pra dar spray, não Só usa red dot mesmo, vai Spray de longe, de perto Todo jeito Ó Tô nesse buraco aí, parece Agora vai dar bom aqui nessa visão aqui No buraco mesmo Só dar uma olhada aqui nos 50 Que vê se não dá Não tá mal essa subir Parece que não tem ninguém não Cara, vamos passar seco naquele drop lá também Por isso que é bom não deixar nada, mano Meu Que isso Eu sei Meu amigo Que que é isso, véi Cuidado que o maluco aí é É o brabo, véi Me acertou Ele me derrubou E nem miou Nem meu capa Nem meu colete Nada Hum Te juro O cara não miou nada E eu não vejo de onde ele tá, mano Na real Eu também não faço nem ideia Acho que eles vão vir aqui pela... Vão trocando O cara Parece que é lá no gás Ai Você que deu esse tiro? Não Passou perto de mim Esse cara tá de hack Certeza Certeza Ele tava trocando com os caras ali da esquerda, né Aham Ó lá Bora pegar a safe, Mercer? Bora Esses carinhas Ó, morreu Esse rush, isso aqui? É Me derrubou Tu tava mirando Parado Não, véi Eu tava andando E o cara começou a atirar E acabou comigo Só que ele acertou três tiros Fora do colete, capacete e nada Acho que foi por isso que eu caí Rápido Oxi É, meu Não tá miado, não Tá tudo Eu, hein Tiro penetrante, pô Mas, cara Na real O capa e o colete do PUBG Ele é meio zoado, mano Ah, porque eu acho que pode pegar, tipo, no braço Meio que no ombro Aí não miou o colete, né Não, aí é true, né Aí, beleza Aí, físico Mas, tem hora que, tipo Pega num lugar que nada a ver, mano Você vê no colete e no miou Olha lá O cara levantou e matou, lá De M16 Não, ele tá bravo aí com as M16 Tá bravo, véi Sabe, M16 aí é Da NASA Tecnologia É Soviética Lá da Como é que chama aquele negócio lá da Da Hidra Tá ligado Hidra Tecnologia Hidra de M16 Botaram o Tesseract lá na M16 dele Esse M16 é O bicho mesmo Ela só acerta fora do colete E do capo Pra dar mais dano E os tiros só vai retinho Tá ligado Agora eu vou te falar Se a gente atirar daqui de cima Se prepara pra levar a bala também Foi bem aqui Que eu matei o Neten uma vez Agora daqui eles podem atirar Quer esperar fechar pra atravessar? Acho melhor nós irmos logo Na real Lá de lá Vamos pelo painel ali Aqui tá safe, mano Sei lá Se é melhor, viu, Lucas Mano, eu prefiro ir logo Antes que esses caras Encostem aqui Aí a gente vai ter que Tretar, atravessar Sei lá Eu prefiro ir logo É, provavelmente Vai fechar pro lado de lá Ah Os caras tão tretando ali já Mano, é Esse jogo que é probabilidade Safe Ó, já vejo o cara do lado de lá Já vira o nóis Acertei o pé do maluco só Agora aguenta A coisa a gente entra e o painel aqui Já era, filho Ah, fechou pra casa Então Quer subir um bode de volta? Mas... Acho que... Sei lá Ficar aqui mesmo Eu tava marcando aqueles caras aqui Colete dois vezes, tio Essa casa não é boa, não Não é boa Vou trocar com eles lá, não Dá, ó Daqui da janela, dá Meu Deus do céu Que diabo de janela é essa? Vejo nada Dos caras lá Eram duas lá, certeza Espera que eles vêm Espera que eles vêm Pode ter subido pra direita Ali pra cima do muro também, viu? Será? Se deu tempo Pega a negativa Que tem ali e dá Espera aí A gente não tá safe Quantos sequência pra ripa aí? 50k E aí, Machine Play Caralho, velho Machine Play Tu não joga pub de PC não, mano? Joga CS, é? Eu vejo isso é direto Só jogando CS Não sei o que Esses caras vazaram Vazaram, né? Vazaram Vamos ter que mudar aqui Sim, sim Aqui tá safe Mas eu firo logo atravessar ali Pra aquela casa branca, viu? Deixa um AKM vacilando aí Me avisa Bora Bora Quer subir o morro? Viricar aqui, peraí Não, não Aqui tá foda, mano A gente vai pegar costas aqui Se a gente for agora Mas bora Vamos esperar, então Deixa eu ver como tem No real, tem um aberto aí Na frente, né? Tem Aqueles caras estão trocando Com outros caras lá na esquerda já Bora? Bora Tá bem aqui, ó Calma, calma Calma, Lucas Vem limpando ainda Não sobe, não Tem cara lá na ponte Bora aproveitar Que eles estão trocando Bora Os caras estão atirando Os caras lá na ponte Vai no chão, vai no chão, vai no chão Eles estão dentro da casa, né? Dentro da casa É Aí fode pra nós, viu? Tem sem vantagem aqui Fazer a gaela Difícil também, viu? Voltou em você Cuidado Tem um na janela Tem um na janela Esse aí Esse aí eu só deitei Ah, tomei de M24, velho Tem na casa aí, viu? Obrigado Eu tomei aqui do outro lado, velho Mano, na casa, velho Eu tomei do outro lado, Marcelo Tomei Não salva ter ruchado aí, velho Não ruchei não, mano Você tá do lado da casa que eu tava Que eu tô trocando com o cara Então, cara, tá fora já? Mano, aquele hacker de novo, velho Ele tava na portinha aí, velho Exclamação rifa pra ver informação do PC, mano É, até agora meu colete, meu capacete não foi atingido não Você tá bugado Cavaleiro 01, tu tem pubs de PC? Aí na sua frente Véi, eu acho que eu tava... Não, é esses dois, velho Marcelita e Rush Game We Play Os dois de hack Deixa eu olhar dessa É, a gente ficou em segundo, viu? Era só eles O cara me deu insta-kill, velho Ele te deu de burst ainda Na M16 Os dois estão de M16 Mataram Ah, hack Sabia que era hack, velho E aí, GM Não, os caras podiam ter me ajudado Do cara lá na casa Às vezes ele rodeia a casa por fora Podia ter entrado também Tava trocando com o cara do grupo Não, mano Presta atenção Presta atenção Eu fui pra entrar na casa Só que no que eu fui entrar na casa Esse hack aí me acertou um tiro Do além Não, os caras estão de hack, Dudo M16 ali no burst E aí, Diogo Alckley Como é que tá? Aí, em vez de eu entrar cagado Eu peguei E fui pra outra casa me relar, entendeu? Pra te ajudar O negócio foi porque esse hack Não, esse hack aí Eu vou te falar, viu? Tô me segundo ainda Era só eles Era só os hacks contra nós Foda, velho Hack acaba com a gameplay, velho É, isso é foda, mano Realmente Fiquei muito tempo naquele lugar, gente Mas é porque eu tava com Como os caras já sabiam a minha posição Né? E eu só se eu corresse pra cima deles, entendeu? Aí foi quando eu fui fazer O cara me atirou da janela lá Da porta, quer dizer Ah, vamos lá Faltam tu tagou aí Ah, mano Já vai fazer uns quatro meses Que assisto a tua live Valeu, Nariu Pedro Tamo junto, mano Aí vai acumulando os pontos agora E trocar pela Entrada da rifa Ah, velho Deixa eu te arredir Com o jogo desses caras aí, velho Conversas Deixa eu ver aqui Já tá com 10k de novo, mano Meu Deus João Paulo 51 Tá com 16k Lord Will com 13k Atirador HD 10k GM FPS 8k e 500 Tem muita gente com bastante ponto aqui O GM não vai entrar, não? Diogo Alcar Deixa eu ver Diogo Alcar Não dá Não dá pra ver aqui não, Diogo Pula Camp Charlie Lembrando Como deixa o sangue Azul, roxo No pom-jade da Steam Já que eu explico, mano É ter que colocar Modo daltônico Tri na motopia Ô, Cavaleiro 01 Depois você joga com nós, mano Eu tô jogando com a galera do time aqui Daqui a pouco vai entrar O restante do pessoal Aí se não fica chato Entrar e depois tem que ficar saindo Tô ligado Errei o paraquedas Eu também Bem que não vai Eu tô caindo no tripec Tem duas duplas Aí Cai Fora que sei Eu tô caindo no tripec Falta um capa, mano Nossa, tem uma cara aqui Eu achei uma M24 Meu Deus Não vejo os caras, mano Também não Eu só preciso de mil O amigo dele tá indo lá Você derrubou ele? Relaxa, fica suave Bora procurar a mira O boleto está parado Mano, eu tô bem aqui, Lucas Dois e três Você precisa matar os caras, mano Você tem uma que tem a cara Não, a cara eu pego depois Pra matar os malucos Eu derrubei um O GG é nele Mas não deu Eles estão naqueles duplexes Ou naqueles duplexes Do meio Viu, né? Menos pro baixo Deu um tiro, né? Mas não pegou no capa, não Dois drops aqui, mano Tá, calma aí Levou o capa, lá Tá Os dois embaixo ainda? Não, não Tá um segundo andar Cuidado, Mercedes Dá cover aí Eles estão embaixo já, viu? Tão lá ainda Dá a cara aí Parece no jogo de gato e rato Tem um ali pro 285 Vazou Tô mudando posição aqui Opa Ah, o cara já tava aqui Peraí pra ver onde que ele tá Tá safe? Não, não Tá vindo rushando em mim Olha essa janela aí Que ele vai aparecer aí Joga com o HE Joga o HE errado Bem na frente E aí, Everton Como é que tá? O cara tava aqui Eu sem like Sem cura Só acertou na cabeça também Esse jogo é que eu Esse jogo que eu achei 24 Eu nunca saio vivo É incrível Tava meio que sem paciência, mano Já tinha derrubado um card Esse pipoca aí Eu acho que era um amigo Eu não sei se era ele Que eu tinha derrubado Aí você vê como é que os caras já estavam espertos Já estavam rodeando nós pela Por lá, entendeu? Vira motoboy de delivery sem moto Não, mas ali eu não entreguei muito loot não Mas caímos sem bala Só Deixa eu ver aqui se eu acho os pontos do Diogo Diogo, Diogo, Diogo Alker 2.783 pontos Vamos ali, ó Que não vai ninguém Hã? Cai e fecho Vamos ali Ver se nós pegamos essa aí Beleza Vou lá na live do YouTube Deixar o likezão Beleza, Diogo Obrigadão, mano Que pena que lá não dá pra fazer os pontos, mano Porque não tem sistema de lealdade pelo Streamlabs E é legal o streamer de lealdade deles Porque é bem Vamos dizer assim Bem original, né? Não tem negócio de fraude Essas coisas Eu vejo muito o streamer colocando até Tipo assim Teclado, mouse O Scorpion tá mais pra sub-zero Esse cara zoa Gêmeo, cadê tu, moço? Já até mandei mensagem pra você no WhatsApp aqui Ah, é verdade Amanhã tem que trampar, né? Eu também não vou ficar até muito tarde, não Daqui... Nada, moço 11 e meia Fala pra ele entrar aí Uma horinha Dá pra jogar duas aí É Meu Deus Como é que abriu esse paraquedas desse jeito? Ah, é a desgraça do morro aqui Ó, é pior que tem uns caras chicano ainda Achei que nós ia tá só Dois caras Mas tá na frente Tô caindo na casa da bandeira preta ali Tô caindo na... Depois lá Beleza E aí, velho Parece que tem mais aqui Parece que tem mais de um Tem Mais de uma dupla Nossa, tá caindo lá de fora aqui, mano Não vou pegar não Tá que eles estão trocando Marotagem Viu essa caindo Vamos pra direita ou pra esquerda aqui? É? Já veio isso Então é pelo lado de fora do mundo E aí, um lá É o miado aqui Cheguei Falei direto Tem mais Tem outro aqui Tá lá na frente? Já vejo um passando pra esquerda aqui É ele flanqueando Então você é o flanqueador Queima ali, ó Nossa Ai, meu Deus Tô nervoso Já vejo um lá no azul Dois no azul Boa Agora Dá pra nós ir, velho Tô indo já Essa HE, mano Você é louco Ah, errei Ah, errei Tinha um maluco aqui comigo? Dei o trote da Da porta fechando Toma na boca Pra ficar esperto Tá se arrastando lá Derrubou? Não Me derrubou aqui Finaliza não, otário Vou pegar um HE aqui É, ele Não, tem mais um Tal de car 98 Não sei o que Lá em cima, olha lá O cara é otário, mano Já que eu não tenho nem vida Vai matar esse cara Ele tá melado também Prefarem Vai finalizar ele Essa vida ali eu tinha matado Ah, ficou com nada de vida, velho Aquele guisão me pegou de lado Tu reclama, mas sempre finaliza os caras Meu Deus do céu Os caras solo, velho Aí, tipo assim É diferente, mano Muito difícil eu tá finalizando os caras Quando tá solo Quando não tá solo Tipo assim Eu derrubo o cara Se tiver amigo dele perto Eu não finalizo Eu vou sair daqui 19 minutos Vai sair daqui 19 minutos Dormi, né, filha Eu tenho que trabalhar cedo Rebite tá aí pra isso, pô Rebite tá aí pra isso Não acordo não, mano Não sei o que é, velho Não dou conta não Deixa eu ver aqui Não sabe o que é João Paulo 51 Tá com quase 17 mil pontos Lordeville 13 Valeu, GM Já começou a decorar o quarto? Não, mano Ainda não Aqui tá uma bagunça ainda Quarto do bebê Tá zoado É... Mestre não é vagabundo não Briga Ai, ai Mostra Eu sou que nem o GM aí Pai de família O Lucas aí Não tem um pin pra dar água Aí é easy Easy peasy Dá pra puxar a camp Alfa? Ah não Não faz isso não Pelo amor de Deus Passar em cima daquele morro lá Bora no bootcamp mesmo Essa porra Vai Beleza Atirador Gente Amanhã Segunda-feira Eu acho que vai ter live sim Mas terça-feira vai ser live de mobile Eu vou jogar PUBG normal Até As Até As nove e meia Depois eu vou começar o mobile Eu ainda tenho que Tá com muita paciência Pra estar jogando mobile, mano Por isso que o cara joga um trem bom, velho Não tem jeito O cara tá Indo pro Negócio inferior Ai, minha cá Rapaz, bicho Peraí, eu já te passo ela Só Não, não precisa não Não, não quero também não Achou? Não, não quero, mano Não, não quero não Tá ressentida Não, não quero, mano Meu Deus Onde que é essa trocação? Na real Eu nem vi se caiu o cara pra cá, velho Pra direita aqui Ele não Agora eu vejo Você que tá abrindo a porta aí, né? Lá naquele Aquele Lá do outro lado, lá Pra se dizer O de O de baixo De bootcamp É, meu Deus Tem bala Tem um monte de coisa ali Mas não tô pegado sem mochila, mano Os caras que eu vi Que tavam aqui nesse Esse da frente aqui, ó Bora, então Tô sem mochila ainda Sem colete Só com capa aqui Achei a mochila Só o colete Achei o colete Agora é tomar cuidado aqui Agora tá diferente Que é o bootcamp Que tal Mas ainda não tô caindo No vermelho, não, mano Ainda é o dia que eu caí no vermelho Aqui eu tô Vermelho? É Caí muito Caí no vermelho, lá Seunde Aqui É O Relenco Eu E Eu Esse aqui Ma Eu Eu Podia Eu 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 Euro Ah, não, não tinha ninguém. Ah, não, não tinha ninguém. Ah, não, não tinha ninguém. Tem ninguém aqui em cima. Ou não? Tinha, né? Tinha aquela hora. Talvez ele foi pro galpão ali ainda. Não sei. Cara, eu dei essas moscas nesse jogo. Uhum. Além de dar mó susto, é mó saco, mano. Podia tirar essas moscas. Uhum. Tô vendo. Lá onde a gente caiu. No triplex, lá. Beleza. Ó lá em cima. Tá muito aberto. Bora esperar eles aqui? Acho que eles vão vir pra cá, pra frente, ó. Uhum. Tem que ser ligeiro. Estão atirando em quem lá? Deve ser no vermelho lá. Estão lá bem em cima do triplex que a gente tava. Eu não atirei. Tem no vermelho lá? Tive que atirar no cara do triplex, mano. Deixa eu ver isso. No vermelho e lá, vai. Nossa senhora! Que isso? O cara são bravos, viu? Nenhum, acho que foi de SLR Carrega o meu carro Carrega eles lá, parece Ué, dois estão levando Tiro de fora do negócio Peraí Vou botar a mira no single mesmo Estão trocando com os caras lá Agora fodeu, que eles sabem que nós estamos aqui, viu Segundo andar Segundo andar do triplex lá Essa distância aqui sem recuo Sem attachment na AK Tá foda Acerto uma, mano Tem meio smoke Tem uma graça ali Bora lá Vamos doar aqui Uhum Tem birico aí? Vem Tá aqui, ó Nessa porta aqui, ó Drop please Faz assim, mestrega, ó Pega um pixel daqui que eu vou lá abrir a porta Beleza Bem daqui, crava ali, ó Beleza Beleza Vai mais uma, sai dela? Bora, bora Bora, bora Vamos lá, né? Essa é a última, guys Depois dormir Amanhã é cedo O Disney deve ter pulado Que ele vai subir em cima da árvore Ele não deu certo É, fio Agora essa aqui é pra ganhar Já fica um milhão em segundo Marca aí, Lucas Pra ganhar Não, já era pra ter ganhado Depois daqueles hacks da lixo lá, né? É, hacks lixo Pode marcar essa aí Não tem ideia Fica aí lá em caú Então, os caras para dar Rising A gente não vai ver ninguém com nós, não Tem uma dupla com a gente Pra mais? Onde? Em cima da gente Olha aí Pra trás Você vai ver Já vi Eles caíram pra aquele lado direito, né? Olha aí Vou lutear aqui na praia Vou lutear na praia Agora eu não achei nada já Mas cara de tudo Já é Já é? Já é? Já é? Não é a mim não É aqui pra frente aqui Calma aí Vou dar uma luteada na praia Se o colete se encapa Vai não é a psa lá Não é a psa lá Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Naquela casa bem na esquerda Melhor naquele murozinho Qual direção? Esse é Tem aquele murozinho Não tenho visão de nada aqui Não, o pior que fechou Longe, velho Bora logo Nesses caras, Lucas Bora Dá bom, dá ruim Logo Dormir Estou nessa casa Lá de cima Vazaram pro outro lado Estão vazando Pra onde? Vai Pra fora do gás Lá atrás estão Do jeito Eles subiram Sim, sim Aquelas casas Lá da frente Tem um bug aqui Quer ir nele? Pega Ah, vamos Vou levar a bala Estáre Ah par wzbouço É Pega ok Espere O ? Espere Espere Inspire Espere 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 Tchau. Morri. O cara tá de SLR lá, vai pegar esse SLR para nós. Meu Deus. Dá tempo de restar? Dá, dá. Então vocês. Ele tá lá embaixo. Tem que fechar a porta aqui. Se demorar muito, ele vai roxar. Tá vindo já. Ah, valeu. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Vou vazar aqui. Até amanhã, fi. Foi foda. Tinha ganhado uma. É, tinha ganhado. Valeu, guys. Encerrando aqui até amanhã. Amanhã a gente tenta entrar com um squadzinho. Pra mandar umas unhas aí em seguida. Valeu, até amanhã. Fui. Tchau.